No Dia Nacional do Voluntariado, celebrado nesta quarta-feira, foi assinado um decreto que incentiva a participação de servidores públicos nesse tipo de atividade. O trabalho voluntário poderá ser critério de desempate em concurso público. E como parte das ações, foram doadas 4 toneladas de alimentos para instituições beneficentes do Distrito Federal pelo programa Pátria Voluntária, que tem a primeira-dama Michele Bolsonaro como presidente do Conselho. Há dois anos, a enfermeira Regina dedica algumas horas por semana ao trabalho voluntário. Descobri que eles tinham muito mais a me oferecer do que eu mesma, né? Porque a gente se sente bem ajudando. Conversar e dar atenção. Há sete anos, é assim que Maria Amélia desenvolve o trabalho voluntário. Você chega aqui, eles te recebem sempre com um sorriso. Quer dizer, para ser feliz não precisa de muito não, né? Pelo contrário, precisa de bem pouco. A Vila do Pequenino Jesus acolhe 67 pessoas, de crianças a idosos, todos com deficiência física e algum grau de comprometimento neurológico. Para dar conta do trabalho, a instituição conta com 80 voluntários, que dão suporte da recreação ao acompanhamento médico. Para os funcionários, a quantidade ainda é pouca. Então, nossos voluntários vêm para ajudar a gente em diversas áreas, que é muito importante para a gente. Como parte das ações do Dia Nacional do Voluntariado, lembrado nesta quarta-feira, a instituição recebeu a doação de alimentos do programa Pátria Voluntária, um programa nacional de incentivo ao voluntariado, vinculado ao Ministério da Cidadania, e que tem a primeira-dama Michele Bolsonaro como presidente do Conselho. Ao todo, foram doadas 4 toneladas de alimentos para 10 instituições sociais do Distrito Federal. Na Vila do Pequenino Jesus, as doações foram entregues pela primeira-dama. Eu creio que, a partir do momento que você abraça a causa, que você ajuda o próximo, quem se beneficia é você.